Galera, deixa o seu like em 3, 2, 1, partiu o seu like, parabéns! E agora, deixa o seu like em 3, 2, 1, partiu o seu like, parabéns! E agora, deixa o seu like em 3, 2, 1, partiu o seu like, parabéns! E agora, deixa o seu like, parabéns! É isso aí galera, não me mexe com o cara aqui não Eu sei, eu gosto de nós 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 Eu acho 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 Eu acho